Olá pessoal, vamos pintar hoje, neste vídeo da semana, um regador, um regador daqueles de metal antigo. Eu vi essa proposta no Google e eu tinha na revista também, aí eu aproveitei para fazer, tá? O risco não é meu, só esse risco aqui que é meu, que eu acrescentei aqui. Esses aqui não são meus, tá? Esses aqui são, eu desenhei aqui. Aí nós vamos fazer só o regador hoje, tá? Aí nos próximos vídeos a gente faz o ninho, o beija-flor e as frutas, tá ok? Porque fica muito grande o vídeo. Aí eu fiz o fundo aqui, o fundo eu fiz com o ocre, passei o ocre primeiro, depois, aqui na beiradinha eu passei o marfim e aqui eu passei o rústico. Passei duas vezes o rústico, passei a primeira vez, deixei secar e passei de novo, tá? Aí não vou fazer o fundo para nós não, porque não precisa, né? O fundo a gente já sabe um pouco como faz. Mas a gente passa primeiro o ocre, depois passa o rústico e aqui, nas beiradinhas final, a gente passa o marfim. E vamos começar o nosso regador. Com o branco primeiro, eu estou com o pincel 12, da Condor. Mas é o que você tiver, tá gente? Não tem uma especificidade, um pincel específico. Tem, né? Mas a gente usa o que a gente tem. A gente vai com um pouco de branco aqui, fazer essa luzinha aqui e tal. É uma pintura grande. Agora a gente vai com cinza claro. Para a gente misturar aqui nesse branco, porque senão esse branco vai ficar muito manchado. Então a gente vai passando. Um pouco de sepe agora. A gente chega perto do branco de novo, com sépia. A gente não passa no cima do branco, só passa em volta. Só em volta dele só. A gente continua aqui, com cinza claro. Aqui nesse cantinho ele é mais claro. Não muito, é só um pedacinho só. Eu achei lindíssimo esse risco. Quando eu vi ele lá. Na internet. Eu falei, vou pintar esse. Aí tinha na revista. Foi esse mesmo. Aqui, ó. Um pouquinho de sepe. Aí a gente rebola bem o pincel. Para fazer a transição da tinta. Agora já estou indo com cinza escuro. Não chego aqui no cinza claro. O cinza escuro vai ficar aqui, porque essa parte aqui é mais escurinha. Aqui é só preencher mesmo. Aqui, ó. Pincelzinho em pé. Tá? 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 Pra cima, pra baixo. Esse é o movimento do nosso pincel hoje. Pelo menos por enquanto. Ó. Vai pra cima, vai pra baixo. Passa a tinta até cobrir todo o tecido. Tira as bolinhas de tinta que fica. É muito linda essa pintura, gente. Lindíssima. Eu vou pintar esse cantinho aqui, mas ele vai dar uma sumidinha com o passarinho. Até aqui, ó. Vai e vem mesmo. Vai e volta. Vai e volta. Aqui nesse cantinho, coloca um pouco mais de cinza escuro, porque a gente vai entrar aqui com a cor forte. Nós vamos entrar com o preto. Nós vamos entrar com o preto. Esse aqui é o preto? Não, esse aqui ainda não é o preto. Esse aqui... É o verde musgo, que nós vamos usar um pouquinho também aqui. Mas esse aqui é o preto. Nós vamos usar o preto para a gente dar aquela aparência de uma coisa velha. Vai e vem o pincel. Vai e vem o pincel. O máximo em pé que você puder deixar seu pincel vai ser bom, tá? Desse movimento. Desse movimento. Desse movimento. Olha, gente. Pincel assim. Em pézinho. Estou deitando aqui, porque se eu ficar com ele assim, vai ficar minha mão toda na frente. Igual já teve outros que ficou e eu nem me dei conta que estava ficando. Tem que procurar deitar mais o pincel, ok? Esse pedaço aqui, depois eu vou dar uma misturadinha com a broxinha também, que ajuda muito. Hum, aqui eu desci demais. E o preto vai colocando ele com cautela. Puxo um pouco para cima. Assim. Agora nós vamos entrar aqui desse lado. Eu ainda vou usar um pouquinho de verde musgo ali. E aí. Aqui embaixo também vai preto. Eu dou uma limpada no pincel. Aqui tá sujo de preto, né? Aqui a gente dá uma puxadinha assim de leve. Bem de leve aqui, ó. A gente vai puxando um pouquinho. Agora a gente vai com um pouco do verde musgo. Pra dar uma quebrada nesse preto. Ainda tô com verde musgo. Passando ele aqui por cima do preto. Não vou passar nele todinho, todinho não, mas... Onde é mais essencial, sim. Aqui. Agora do outro lado. Primeiro aqui em cima, aqui, ó. Fica bonito esse verde. Com preto. Fica muito lindo. Depois ele dá uma... Na hora que seca, ele dá uma... Parece um ferro envelhecido. Não sei nem explicar como, mas fica bonito. Agora, gente, eu vou pegar esse pituazinho... Pra mim poder... Mexer melhor aqui, ó. E aqui também. O pituazinho é o zero. Pra dar aquela misturada. Agora sim. Lava o pituazinho. Lava o meu pincel. Que o preto é ruim de sair, né? Fica impregnado no pincel. A gente pega um pouquinho de marfim... E vem aqui nessa beiradinha... E passa assim, ó. Pronto. A gente vai passar pra essa parte aqui. Nós vamos preencher todo com cinza, claro. Tem que tomar cuidado aqui nessa beiradinha, né? Por causa do preto. Se bem que eu vou usar preto aqui também... Não vai ter problema. Ó, gente. Essa vai ser a primeira parte do vídeo. Eu não sei quantas partes vai dar esse daqui. Porque eu demoro muito a pintar, né? Assim... A pintura em si não pode ser rápida, né? Porque... Pra ser rápida eu teria que pintar só uma maçã. Só uma flor. Mas aqui, ó... É uma vasilha grande. Eu não posso pintar de... De qualquer maneira. Aí demora. Aí acaba ficando muitos vídeos. Eu não sei se vocês gostam, se vocês não gostam. Mas... Por enquanto tá dando pra eu fazer só assim. Na hora que eu conseguir melhorar as coisas. Eu vou... Tentar reduzir... A quantidade de vídeo. O máximo que eu puder. Mas é quase impossível. Porque... Pra pintar demora. Lá vem o pincel. Vou pegar mais tinta. Agora eu venho... Com sépia. Em cima do cinza. A gente faz o movimento de vai e vem. Essa beiradinha ali. A gente não... Não passa tinta nela. Porque ela vai ficar mesmo... Mais clarinha. Depois eu vou passar um pouco de... Marfim. Depois que eu fiz isso. Aí eu venho com o preto. Aí sim. Vem o preto. Aí sim. Vem o preto. Vem puxando ele assim. Não tudo. Aí só vai dando umas puxadas nele. Aqui não. Aqui a gente faz sim. Aquela beiradinha. Toda preta. Esse cantinho também. Aí a gente não vai tapar o sépia todo... Com ele não. A gente lava o pincel. Pega um pouco do marfim. A gente passa aqui. Não precisa ficar bem certinho não. Aqui embaixo também, ó. Faz uma beiradinha só. Em dois pontos só. Agora a gente vai pintar... Essa alcinha dele aqui. A gente vai preencher de cinza. Sempre acompanhando o risco certinho, tá? Então, vamos lá. Desce até aqui embaixo. Vem fazendo os movimentos. Pronto. Agora eu pego cinza... Escuro. Cinza escuro. Primeiro eu passei o claro. Agora eu pego o cinza escuro. E começo a passar aqui também. Eu vou deixar uma bordinha aqui sem passar. estaronta. Acesse o noivo. E aí... Então... Aqui. Então... Se eu for? Pronto A gente pega o sépia Vem com ele por aqui Por aqui também A gente puxa aqui Pra cá Não sei se eu tapei Se eu mostrei Essa bolinha dele Agora eu venho com o preto Sobe com ele Junto com o sépia Só com sujeira agora Só com sujeira dele mais Agora que eu estou indo Aqui ele não chega lá Na ponta da alça não Aqui no começo não Só vem até aqui só Não desce com o preto pra lá Pronto A gente passa um pouquinho Do verde musgo E aí E aí Lavo o pincel, pego um pouco do marfim e vamos fazer esta, a beiradinha da alça.